Fala pessoal amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos Hoje eu vou apresentar para vocês esse Cadete SLE 1992 Pessoal que carrinho novo com apenas 40 mil quilômetros Originais sem nenhum tipo de restauro Inclusive com a pintura de fábrica Aqui a inscrição Cadete SLE Os retrovisores originais, carro 100% original Todos os vidros GM, inclusive o para-brisa As rodas originais da versão com pneus Goodyear GPS 2 Já muito raros Está um pouco sol aqui pessoal Mas dá para vocês terem noção do carro As lanternas GM originais Os emblemas todos originais Motor 1.8 a gasolina Aqui emblema da concessionária Pompeia Aqui lanterna também GM A pintura, como eu disse, de fábrica Sem detalhes Os para-choques originais Não tem raspados nos para-choques Para-choques impecáveis As rodas idem, nenhuma roda ralada Carro 100% original de fábrica Retrovisores Carro não tem detalhes Pessoal As lanternas dianteiras GM também Os faróis também Arteb GM Olha a textura do para-choque dianteiro Sem desgastes Sem detalhes Grade e emblema originais Desse lado também Tudo GM Carro extremamente íntegro E original Vou mostrar a parte interna Também totalmente original de fábrica Em estado de zero Olha aí Nada com desgaste Tudo com a textura de fábrica Os bancos impecáveis Não é aqueles bancos gastos O carro tem apenas 40 mil quilômetros Originais Quilometragem autêntica O volante com o desgaste compatível Manupra de câmbio também Com desgaste compatível Aqui os botões de vidro elétrico E retrovisores elétricos Banco traseiro impecável Todas as etiquetas originais de fábrica O painel sem detalhes Não tem trincas Ou algo parecido Forração de teto De fábrica também Cadetinho bem novo Pessoal muito acima da média De tudo que a gente vê Por aí Carro extremamente íntegro Original Revisado Aqui O porta-malas Olha o nível Dos incos Originais do carro Forração Interna aqui De fábrica De fábrica O estepe original Sem uso Aqui o Pirelli P4 Ainda de fábrica A roda zero Então é isso aí pessoal Cadetinho SLE 1992 Com 40 mil quilômetros Nunca restaurado Totalmente original de fábrica Quem quiser saber mais sobre o carro Mais fotos Detalhes Valor E disponibilidade A gente pede para acessar o nosso site Brunelleveículosantigos.com.br Valeu Fala pessoal Amigos e seguidores da Brunelleveículosantigos Hoje eu vou apresentar para vocês Esse Mercedes-Benz Classe A 160 Versão Classic Um carro em raríssimo estado de conservação Pessoal Esse carro praticamente Acabaram nos dias atuais Os que restam São poucos Para-brisa original A pintura original de fábrica Impecável As laterais do carro As rodas originais com calotas E Quatro pneus Michelin Zero quilômetro Os faróis originais Datados Aqui A grelha do vidro Perfeita Todos os vidros Originais do carro Com numeração de chassi Aqui a porta aberta Aberta De fábrica De fábrica Amortecedores Ainda originais também Aqui o tampãozinho Braseiro Tudo certinho Tudo no lugar Carrinho realmente bem novinho Mostrar aqui as partes internas Estepe original de fábrica Sem uso Nunca saiu do lugar Pirelli P6000 Aqui a tampa Do tanque Com As devidas Etiquetas Originais de fábrica Desse lado Também os vidros Mercedes-Benz Todas as etiquetas De chassi Originais Impecável Os tapetes Originais Também A forração interna Impecável Em couro Pessoal Esse couro Eu não sei Se era de fábrica Mas se não for Para quem já teve Mercedes O cheiro É de Mercedes Pessoal Não falei Quilometragem O carro tem 56.000 km Vou mostrar Do outro lado Para vocês Volante Sem desgaste Impecável Painelzinho Impecável A forração De teto Original De fábrica Ainda Sem detalhes O carro Realmente Bem novinho Bem acima Da média Um excelente Custo-benefício Para quem Quer um carro Ou para usar Ou para colecionar Os tapetes Carpete Novo Pessoal Ali A quilometragem 56 272 Olha O volante Do carro Câmbio Manual De cinco marchas Os comandos De vidro elétrico Porta-copos Sistema de ar-condicionado Vou mostrar O motor Se eu consigo Abrir Com uma mão Só Banco do motorista Sem desgastes Etiquetas Vamos ver Se eu abro Aqui Aí Olha pessoal Frentinha Impecável Os faróis Com Os selinhos Originais Datados Parafusos Nunca mexidos Aqui Todas As etiquetinhas Originais Olha lá Embaixo Lá no Carter Motorzinho Sequinho Todas As etiquetas Originais Carro Bem novinho Tá ok Mercedes-Benz A160 2005 Se eu não me engano Das últimas Unidades Impecável 56 mil Kilômetros Lembrando Que para mais fotos Valor E disponibilidade A gente pede Para acessar O nosso site Brunelio Veículos Antigos .com .br Valeu